Olha, isso que vocês estão vendo aqui, pode não parecer, mas é um subwoofer, com 3 centímetros e meio de espessura ou de altura, como você quiser. Está sendo lançado aqui na Infa pela LG, interessante, é a forma como eles estão demonstrando, a forma que eles sugerem para o uso do produto, junto com o TV de tela fina, olha só. Aqui embaixo da base do TV, você tem o subwoofer, um processador para o som em 5.1 canais.